Bonjour galera, ça va bien, eu sou Flávio, eu sou a Simone e nós somos o canal Conexão Bonjour E fica aí com a gente hoje porque o nosso vlog vai ser por locais lindos aqui de Londres E pra chegar aqui a gente pegou o metrô, a linha Central Line e a gente já parou aqui na Notting Hill Gate E ele já fica, essa estação ela já fica muito pertinho aqui do Porto Belo Market, que é a principal rua aqui do bairro de Notting Hill E agora a gente chegou nos bairros mais escolados e legais aqui de Londres, que é Notting Hill Sim gente, a gente está aqui nesse bairro, o bairro das casas coloridas, inclusive ele é super famoso por esse estilo vitoriano Que são as casas coloridas aqui desse bairro, também ele é conhecido como um dos bairros mais escolados e fashionistas Sem contar do filme Um Lugar Chamado Notting Hill, que eu acredito que você já assistiu, que é o filme do Hill Grand e da Julia Roberts E essa é uma região que a gente não tinha visitado ainda gente, já no início dela aqui tem várias lojinhas Tem uma ali muito chique de moda, inclusive parece uma moda vitoriana, que nem as casinhas coloridas aqui, muito bonito Tem biju, tem moda ali com os moletons, com as camisetas de adulto E além disso gente, tem moda infantil, olha isso aqui Olha que fofo, e essa loja aqui é só para crianças E o que não faltam aqui em Notting Hill são restaurantes, cafés, bares, para que você possa aproveitar também Gente, tem muitas opções aqui, a gente já viu que tem gastronomia de todo tipo do mundo Principalmente a inglesa e aqueles chás super gostosos também aqui de Londres e uns doces também muito gostosos E continuando pela Porto Belo Road, chegamos no Porto Belo Market, um dos mais famosos históricos mercados do mundo E é enorme, com várias lojas de antiguidades, artigos diversos e também cafés e restaurantes E claro que tem um monte de gente aqui, mas você vai me perguntar por que tem tanta gente aqui na frente dessa loja Gente, porque essa livraria aqui, que na verdade é uma loja de souvenir que inspirou o filme Bom, e para quem lembra do filme, ali era uma livraria E inclusive essa fachada, como a Simone falou, ela foi a inspiração do filme Mas ela não é uma livraria, é uma loja de souvenirs E você acha que as lojinhas e a rua acabaram, gente? Não, essa rua é imensa de verdade Agora a gente chegou aqui numa parte em que a rua está fechada E tem vários restaurantes muito legais E agora, depois de curtir ali Notting Hill, a gente está caminhando aqui pelas ruas de Londres Vendo essa arquitetura maravilhosa e indo em direção ao Palácio de Kensington Sim, a antiga moradia da Princesa Diana E a gente indo aqui em direção a Kensington E olha só, gente, tem um takeaway aqui de chá no meio dessa rua E olhem só, tem um ônibus aqui, ó Aqui a gente tem uma igreja bem linda Kensington Temple Olha que linda E depois de 30 minutos caminhando Mas porque a gente veio devagarinho, passeando, vendo as belezas, fazendo filmagens A gente chegou aqui, ó, gente, no castelo de Kensington Ou melhor, no Palácio de Kensington A gente passou ali antes por uma rua super bonita Só que a gente não podia filmar E tinha várias embaixadas do mundo inteiro, gente Uma rua maravilhosa que fica aqui, ó Essa é a parte aqui da frente do castelo E aí ali tem a rua que a gente veio E aí nessa rua você consegue ver várias embaixadas E consegue ver a frente do Kensington, né? Porque assim, ó, o que que acontece? A gente agora vai no Kensington Gardens Que é o jardim do Palácio E esse jardim tem uma outra frente Mas eu, ó, não é a frente do Palácio A frente do Palácio é essa que a gente tava te mostrando E agora aqui do ladinho, olha só A gente chega aqui, ó Welcome to the Kensington Garden Ou seja, os jardins aqui do Palácio de Kensington E agora aqui a gente tem mais acesso ao Palácio, né? Que a gente tá aqui na parte do lado do Palácio E ali tem uma estátua do William III E aqui também, então, foi a residência da Princesa Diana Com o Príncipe Charles Quando eles eram casados E também aqui foi a residência do William, do Harry E depois se mudaram lá pra Windsor E aqui é o outro lado que eu falei pra vocês Que é a entrada pra visitação Caso você queira visitar O valor é de 24 pounds por pessoa A gente já fez visitação aqui nesse Palácio E foi muito legal No final desse vídeo a gente vai deixar um outro vídeo pra você Mostrando a nossa experiência aqui no Palácio de Kensington E ali do lado da entrada do Palácio, gente Tem um shopping, uma lojinha, no caso uma boutique E também tem esse lindo café aqui Se você quiser aproveitar e comer um lanchinho aqui Onde a Princesa Diana morou por 15 anos E aqui do ladinho da entrada ali do Palácio Que você pode visitar Tem um jardim aqui em homenagem à Princesa Diana Feita pelos filhos dela Gente, você não pode entrar aqui no jardim Mas é possível ver cada cantinho dele aqui de cima Ele é lindo demais A Princesa Diana amava admirar esse jardim E vinha frequentemente falar aqui com os jardineiros No dia 1º de julho de 2021 Que teria sido seu 60º aniversário Os filhos inauguraram essa linda estátua aqui no jardim A plantação aqui é romântica e elegante E você pode apreciar esse lugar lindo e tranquilo Em diversos pontos aqui ao redor dele E claro, lembrar da Princesa Diana Logo que a gente sai ali do Memorial da Diana A gente se depara com esse lindo jardim aqui Gente, é muito bonito Muito bonito mesmo E é imenso Essa estátua é em homenagem à Rainha Victoria Que foi rainha por 63 anos Gente, agora a gente veio em outro lugar Super icônico aqui da cidade de Londres Que é o Borough Market E da outra vez que a gente veio A gente passou por aqui Mas estava extremamente cheio E uma das comidas que tínhamos chamado a atenção Estava uma fila enorme E estava praticamente acabando Então eu não consegui comer Que olha só, gente Agora eu pedi, ó Uma paella Então a gente pediu Eu pedi aqui uma paella de frutos do mar Com frango E também uma sangria Nossa, que bom Bom? É muito bom É muito bom Vergonha de comer com a mão, gente Nem pensar Ainda mais esse camarão Que estava delicioso Que vocês nem chegaram a ver Porque eu já comi Ali tem outro, ó Faz um E é com a mão mesmo Aqui é onde as culturas se encontram Ali tinha comidas da Venezuela Tem comidas da França Comidas da Espanha Tem de várias nacionalidades aqui A gente vai vendo, gente Se tiver alguma coisa que nos apetece A gente vai parar e vai comer É enorme aqui Fica embaixo de um viaduto Se eu posso falar dessa forma E você pra chegar aqui Precisa parar na estação London Bridge Gente, encontramos uma barraca aqui Com caldo de cana Você acredita nisso? Lá no sul do Brasil Na nossa região Tem muito caldo de cana E você encontra um copo grande Por até 5 reais E aqui eu acho que é o caldo de cana Mais caro do mundo Porque um copo aqui Tá 9 pounds E estamos passeando aqui pelas ruas E olha só o que eu achei aqui, ó O café da Prada, gente Em Paris tem o café da Louis Vuitton E aqui tem o café da Prada, gente Uma coisa mais fofinha aqui, ó No meio da rua Perto da loja de departamentos Harold's Olha isso aqui, gente Na verdade é na Harold's É no prédio da Harold's Olha que lindo aqui, ó Ele tá arrumando aqui Mas olha lá, ó Tem gelato de churro Uau, tem sorvete Verdade Olha os doces, gente Que nem os do Flávio Olha que perfeição Isso é doce, tá, gente? Não é sabonete Nem joia É doce E olhem essa rua, gente Olhem esses apartamentos Tem vários aqui pra vender E pra alugar Será que a gente dá uma olhadinha, Flávio? Sonho meu, né? Entramos agora aqui na loja de departamentos Harold's Gente, olha só que coisa magnífica, ó O Flávio também é magnífico Mas essa decoração aqui, gente É surreal Olha que lindo E aqui a gente chega agora na parte de comida, gente Tem uma infinidade de coisas aqui, ó E a gente comeu da outra vez aqui Um sanduíche de crab de lagosta, gente Que tava divino E uns camarões também Olha só Tem tudo que é tipo de comida aqui pra você escolher Comidas prontas Marmita Olha só Fechamos nossos sanduíches, Flávio? Sim, gente Olhem só esses rolls Tem crab roll Tem shrimp roll E tem lobster roll Tem os pequenininhos E também tem os grandes Tem aqui com três, ó, gente Por quinze E tem os grandes aqui Que daí faria Depende do que você quiser Tem por oito Doze Dezoito lá atrás Que são maiores Outra vez o Flávio também pegou Um pedaço dessa torta aqui, gente De salmão com caviar E olha os coquetéis de camarão ali Gente, não é caro Varia entre oito Entre cinco e dez pounds A gente veio passear um pouquinho aqui pelas margens do Rio Tamiza E sentamos aqui numa galeria, gente, linda Que é Reis Ou Reis Não sei como é que pronuncia Mas eu acho que é Reis Gallery E a gente sentou aqui E vai comer os nossos sanduichinhos De crab de camarão Que a gente trouxe lá da Harrods Na verdade não é crab, gente É camarão, lagosta E de ovo com trufas Tipo como se fosse um lobster roll Mas aí tem de três sabores, né? Esse daqui é o de camarão Então ele é bem americano isso daqui Ou melhor, da região de Massachusetts De Boston Que lá se chama New England, né? E provavelmente a origem é daqui E esse daqui também, né? Agora tem um patezinho de ovo Com uma cebolete, né? E com trufas negras Bom? Gente, eu amo trufa Bom demais, bom demais Agora a gente vai pegar um metrozinho Pra ir lá pro hotel Pra dar uma descansada E depois a gente vai fazer um negócio muito legal Que a gente vai mostrar pra vocês também E fomos pro hotel Descansamos Trabalhamos Como vocês viram também Trocamos de roupa E viemos aqui nas margens do Rio Tamisa Porque hoje, gente Vamos fazer um passeio incrível Com jantar no barco Aqui pelo Rio Tamisa Gente, três horas De uma experiência surreal Que com certeza vai ser A gente tá super ansioso Sobre o jantar no barco Resolvemos não mostrar pra vocês Pois achamos várias falhas E não recomendamos o jantar Por exemplo O cardápio você só vai saber na hora E é muito limitado E a comida não tava boa não Nem a sobremesa O atendimento também estava ruim O ambiente é super barulhento E a música ao vivo estava extremamente alta E se você tiver em casal Ou em duas pessoas As mesas são compartilhadas Sem privacidade nenhuma no seu jantar E não tem opções Durante o jantar Percebemos várias pessoas descontentes Com a experiência Não só nós Essa experiência é muito diferente Em Paris, no Rio Sena Onde já fizemos passeio mais jantar Com o Batomouche E o Batomou Parisien E os dois são simplesmente incríveis E esses sim valem a pena Olha a Tower Bridge, gente Aqui em cima no barco Ai, que legal A gente veio aqui Estamos só nós aqui O pessoal tá comendo E a gente tá fazendo o quê? Tá filmando, tá batendo foto Gente, é muito lindo Essa visão aqui Do Rio Tamiza Vendo Londres E a gente também agora E tem vento por aqui sim No final desse vídeo Deixaremos o card pra você assistir A nossa experiência de jantar Mais passeio em Paris E também o link Pra você comprar esse passeio e jantar Aqui em Londres A gente recomenda que você faça sim O passeio de barco Que é lindo e vale super a pena Mas sem a refeição Que não vale a pena não Na descrição do vídeo Vai ter o link Pra você fazer a compra Do seu passeio de barco Aqui em Londres E com essa vista linda Gente, aqui no barco Aqui no Rio Tamiza A gente encerra esse vídeo Se você quiser ver mais vídeos Inclusive de Londres Clica aqui do lado Mas fica aí Que ainda vai ter muito mais Desse vlogão Aqui nessa nossa viagem E a gente se vê no próximo vídeo E... Au revoir Au revoir